Ai, Renato, porra, você tá muito vagabundo, ai, você não tá fazendo live, ai, você tá demorando pra isso, ai, você tá demorando pra aquilo, porra, talvez vocês tenham razão, tá ligado? Eu vou dizer, talvez agora vocês tenham razão, porra, só que assim, hoje é segunda-feira, começando a live de hoje agora, correto? Amanhã é terça, quarta, quinta, e na sexta, por votação dos senhores, teremos a live de 24 horas, e aí, onde eu quero chegar com isso? Tem o fato de que eu e o Alan, eu falei que no sábado eu não poderia fazer live, porque teria um compromisso, e vocês viram o que foi? Eu e o Alan fomos jogar bola em São Januário, pela disputa da Vice Cup, e aí, como eu tava dizendo, quando rola uma história assim de durante o dia, que não é conteúdo pra reagir, a gente sempre coloca no início da live pra contar, porque senão eu fico a live toda com a rapaziada perguntando, então, mano, vou contar pra vocês a resenha do dia, tá ligado? Eu acho que eu vou mudar a tela aqui, pra começar contando sobre a Vice Cup, que eu e o Alan jogamos futebol em São Januário, eu já tinha jogado a Vice Cup do ano passado, o Alan foi a primeira vez que ele jogou, e mano, eu tenho que soltar o verbo aqui, tá ligado? Eu tenho que falar como é que o Alan desempenhou, eu tenho que falar como é que eu desempenhei, como é que o Dedé desempenhou, como é que o Felipe Bastos desempenhou, tá ligado? Então, mano, eu acho que o maneiro é a gente começar falando, até pra eu poder falar sobre essa polêmica do Dedé, porque eu postei o bagulho lá e um monte de gente xingou, não a mim, né? Xingou o Dedé e tal, e eu entendo pra caralho, e vamos debater isso? Encontramos o Cazé também, o Cazé colou, almoçamos juntos, a lista que o Cazé e o Alan fizeram em live ontem, de contratações absurdas, depois eu postei no meu Twitter, a minha, a gente fez na mesa de São Januário, almoçando, tá ligado? Enfim, tropa. Bagulho é o seguinte, mano, falei que no sábado eu não poderia fazer live, porque tinha um compromisso, e se eu conseguisse chegar à noite, eu faria. Só que o que acontece? Na sexta-feira, vou me aproximar do microfone, porque eu sei que essa tela aqui, a configuração tá zoada. Na sexta-feira tinha GTA, GTA de sexto, e eu sabia que ia dar merda, porque é o seguinte, eu e o Alan iríamos disputar no sábado a Vice Cup pelo time da BMG. Pra quem não tá ligado, a Vice Cup é o futebol, a confraternização de fim de ano com patrocinadores e tal, e tal, e tal. E eu e o Alan fomos convidados pela BMG, mas enfim, aí eu percebi que ia dar merda, né? Porque eu fui pro GTA de sexto, a Enel, que é a empresa que cuida da luz de Niterói, não permitiu que eu continuasse, porque a luz faltou. Mas eu fui pro GTA de sexto, na segunda corrida, já era por volta de, sei lá, 11 da noite, o Alan falou assim, você sabe que você vai precisar correr por mim amanhã, né, Renato? E, pô, na minha cabeça, a gente iria dividir a responsabilidade, não que eu seja o pica, tá? Mas, pô, eu imaginava que ele ia dividir a ponça mesmo, porque querendo ou não, a Vice Cup não é um bagulho que, porra, só tem atleta. Tem vários atletas, aliás, fizeram, pô, eu vou contar isso aqui, porque eu fiquei puto na Vice Cup, eu tomei cartão amarelo, mas eu vou contar parte por parte. E aí, mano, eu falei, Alan, isso não vai acontecer porque a gente vai virado, enfim. E eu já falei várias vezes pra vocês que a live tem acabado com a minha saúde e com a saúde do Alan, não no sentido da gente estar mal de saúde, mas a gente não tem físico mais pra ficar jogando bola, principalmente futebol em campo de 11 e a Vice Cup são 4 jogos na fase de grupos, cada um de 24 minutos, 12 minutos cada tempo, ou seja, são 24, 48, 96 minutos, somando os 4 jogos, passou, vai pra semifinal, mais 24, passou, vai pra final, mais 24, ligado? Então, tipo assim, é mais que uma partida de futebol profissional, só que lá a teoria é todo mundo entrar e sair um pouco. Só que eu, por exemplo, não saí em nenhum dos jogos, ligado? E ainda que tivesse, pô, 10 na reserva. Só que aí eu vou explicar o que aconteceu. No primeiro jogo, quer dizer, na primeira corrida do GTA de sexta, minha luz bambiou, eu saí ali entre a primeira e a segunda, na segunda, terceira, não vou lembrar. E aí eu falei, fiquei puto, né? Mas eu avisei pra vocês, rapaziada, não vou voltar à live, porque, pô, eu fiquei chateado, e desanima pra caralho mesmo a live ficar caindo e tal. E aí eu falei, pô, vou dormir, que aí amanhã eu vou jogar. E eu li no flyer que tinha que chegar 40 minutos antes do primeiro jogo do teu time. Meu time, o primeiro jogo era 10 e 50 da manhã, então eu tinha que chegar 10 e 10. Só que a Elaine, a cônjuge do Alan, mandou mensagem falando que a gente precisava chegar lá às 8 e meia da manhã, tá ligado? E eu moro em Niterói. Então, pra eu chegar lá às 8 e meia da manhã, eu preciso sair daqui 8 horas. E pra eu sair daqui 8 horas, eu preciso acordar às 7 e 20, porque eu preciso comer alguma coisa, eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer minha mochila, tá ligado? Enfim, fui dormir, acordei, fiz a mochila e, em resumo, cheguei lá antes que o Alan, que mora do lado, ok? Porque o Alan, pra você marcar um horário com ele, você tem que marcar uma hora antes, porque ele é uma princesa. Enfim, chegamos lá, eu conhecia o Alan, o Alan me conhecia, nós dois conhecíamos a pessoa do BMG que chamou a gente, mas a gente não conhecia mais ninguém do nosso time. Primeira pessoa que a gente descobre que tá no nosso time. Vou mostrar uma foto pra vocês. Neymar? Não. Ítalo Senna. Ítalo Senna. E aí, mano? Olhei pra cara do Alan, o Alan olhou pra minha cara, como assim, cara? Eu e o Alan somos baixos, a gente tem 1,75. O Ítalo Senna é mais baixo que a gente. Peraí, vai dar merda, né? Aí fui falar com o Ítalo, Ítalo. Do volante. Tudo bem. Tudo bem. Não, show. Só vou pontuar aqui. Eu quebrei a cara, porque o Ítalo Senna fortaleceu o nosso time, tá bom? Fortaleceu o nosso time, eu falo sem meme. Enfim. Só que o restante do time eram, pô, eu acho que são convidados da BMG, sócios do Vasco, algumas pessoas do próprio banco e tal. Então não é um time profissional, mas a rapaziada tá ali disposta a ajudar, né? Entramos no vestiário do Vasco. Fui lá, né? Minha camisa 7 separada, a BMG separou pra mim. A 7 é sua, Renato. Tudo bem. Peguei a 7, botei o short, meião, chuteira, dentro do vestiário de São Januário, sistema de som colocando a torcida naquele pré-jogo ali, né? Contra quem é o primeiro jogo? Pô, Gigante da Colina. Os lojistas das lojas Gigante da Colina, que é a loja oficial do Vasco. Falei, pô, vai ter uma mulher cada boa, né? Porque dentre os lojistas, normalmente tem uma mulher cada mais nova, mas o time deve ser comum da bola, né? Só que, teoricamente, cada time ia poder catar um jogador profissional pra um jogo. E o nosso time não teve esse privilégio de catar em nenhum. O nosso time só entrou com a bunda, entendeu? Era o nosso time entrando com a bunda, e o time dos caras entrando com a pico. O nosso time entrava com a bunda, e o time dos caras entrava com a pico. No primeiro jogo, a gente tá na pré-eleção ali, eu juro por tudo que é mais sagrado, tá? Porque eu vou falar que é verdade. E a gente define que o grito de guerra do nosso time vai ser 1, 2, 3, Ai, BMGzinho! Por causa do Italo Sena. E eu falei, porra, puta ideia, né? Vamos intimidar os caras pra caralho, falando Ai, BMGzinho! Com o Italo Sena gemendo. Tudo bem. Fizemos o grito de guerra, daqui a pouco, moleque, eu juro pra vocês, basta um robô do nosso lado, de 2 metros e meio, todo tatuado, olho pro lado assim, eu achei que era uma alucinação, né? Eu olho pro lado, Anderson Vital, o Dedé, com a camisa de jogo dos caras, pô. Aí eu olhei, eu não olhei assim, né? Eu olhei assim, pique Davi Golias, tá ligado? Falei, caralho, Dedé? E ele não tava tipo assim? E aí, rapaziada, ele tava assim, ó. Aí eu falei, pô, não deu outra? Torceira do Vasco tá odiando o cara, não querem ver ele nem pintado de ouro, ele vai jogar em São Januário, ele vai querer matar todo mundo, e eu vou ser o primeiro a morrer, ó a carcaça. O Dedé tem seis vezes o meu peso, doze vezes o meu tamanho, tá ligado? E eu vou ser o primeiro a morrer. E eu tava pensando numa forma da gente conseguir o Dedé, na minha mente, né? Eu olho pro lado, o Alan tá assim, ó. Eu falei, o Alan, que porra é essa, Alan? Aí o Alan, o Dedé, eu amo ele, eu amo o Dedé. Eu virei pro Alan, falei, o Alan, vai tomar no seu cu, cara? Que porra é essa, cara? Aí você vai falar, ah, Renato, você não ama o Dedé? Já amei muito. Hoje? Pô, sinceramente, não, tá ligado? É triste pra mim falar isso, só que a sensação que eu tenho, é que o Dedé, tinha a torcida mais fácil do mundo, de ser ídolo, em sua mão, e pô, você poder ser ídolo de um time, é um bagulho muito foda, né? Quanto mais um time, com uma das maiores torcidas do Brasil, que é um país com dimensões continentais. A sensação que eu tenho é que o Dedé fala assim, o que eu posso falar pra ser ídolo da torcida do Vasco? Eu já sou, né? É. Se eu não fizer nada, eu sou ídolo. Se eu falar meia dúzia de besteira, eu sou ídolo. Mas se eu falar merda pra caralho, vão ficar puto comigo. Eu acho que é mais racional eu falar merda pra caralho. Aí ele vai no podcast? Tem saudade do Vasco? Jamais. Opa, tu jogava no Volta Redonda, tu recebe uma oportunidade no Vasco, tu começa sendo horroroso, tu faz dois jogos legais e a torcida canta que tu é o melhor zagueiro do Brasil. Você acredita nisso. O mundo acredita nisso. Tu começa a jogar pra caralho. Você vira o Dedé. A gente é campeão da Copa do Brasil. A gente fica em segundo no Brasileiro. Tu vai pra seleção, irmão. A torcida canta. Puta que pariu. É o melhor zagueiro do Brasil. Dedé. Na primeira entrevista, tu fala essa porra? Tudo bem. Ele vai pro Cruzeiro, constrói sua trajetória no Cruzeiro, vira ídolo do Cruzeiro e caga na cabeça do Cruzeiro também. A torcida do Cruzeiro fica puta. Aí ele processa o Vasco. Ele processa o Cruzeiro. Aí o Fluminense vai jogar a final da Libertadores e ele mete um story. Hoje o Sofuzal mete a camisa do Fluminense. Porra. Tá todo mundo puto com o cara. Tá ligado? Só que, mano, porra, de coração, o cara tá lá no evento, tá com a camisa do Vasco, tem título no Vasco. Eu não vou ficar destratando o cara. Só que aí, tinha um jogador no meu time com um aspecto semelhante ao Dedé. Maluco. Tá ligado? Grandão, imponente. E um cara na arquibancada grita antes de começar o jogo. Testei Dedé também, hein? Aí o Dedé do meu time responde sabe o quê? O fake Dedé responde sabe o quê? Do lado do Dedé de verdade? Não, não. Eu tô vascaíno. Aí eu falei, pronto. Agora que o Dedé vai ficar puto no primeiro lance, ele vai quebrar a minha perna. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada pra merecer. Eu não fiz nada pra merecer isso. Tá ligado? Nada. Nada. Eu concordo com você, fake Dedé. Tu é vascaíno e ele não é. Não fala isso não na frente dele, tá ligado? Tipo assim, empurra, mano. Empurra, meu irmão. Eu vou jogar na ponta esquerda, ele vai jogar na zaga ali onde eu vou estar jogando. Eu vou ter que tentar ir pra cima do Dedé. Você sabia que ele tem dois metros e meio ou eu tenho um e setenta e cinco? Você sabia que ele tem o dobro do meu peso? Você sabia que a panturrilha dele parece o meu tronco? Você pode, por favor, não incitar o ódio desse cidadão? Enfim. E aí eu tive mais uma conversa com o Alain. Eu cheguei pro Alain e falei assim, Alain, o seguinte, eu e você, você pode ser um merda jogador de LOL hoje, mas eu sei que você joga futebol. A gente tá jogando em São Januário, no Templo Sagrado. O Dedé não pode pisar na gente aqui, não. Só que eu tava falando isso, só que eu não acreditava no que eu tava falando, não. Eu só queria assim, vamos, não vamos fazer feio, né? A minha ideia era essa. Só que o Alain falou assim, eu amo o Dedé, foda-se. Eu falei, Alain, para de mamar o Dedé. Ele, eu vou mamar o Dedé. Eu falei, Alain, que porra é essa? A gente vai jogar contra ele, cara. Tudo bem. Começa o jogo, a bola vai no pé do Dedé. Ele domina, eu olho pro Alain, moleque, foda-se, vocês vão ver até minha samba canção agora. Tá lá e você já vê, né? O Dedé tá aqui assim, O Dedé tá aqui assim, com a bola no pé. O Alain fica mais ou menos assim. Numa distância de praticamente 26 metros. Tá ligado? Aí eu falei, Alain, vai tomar no cu, marca, porra. Aí o Alain aproximou. Isso que o Alain aproximou dele, primeiro jogo da Vasco, da fase de grupos. O Dedé deixou a bola dar uma escapada, bagulho bizarro. Ele deixou a bola dar uma escapada que eu poderia fazer acontecer, que o Alain poderia fazer acontecer, mas ele é o Dedé. Tá ligado? Onde passou? Passou só a semifinal e a final na Vasco TV. Mas eu tô em contato com os caras porque eu quero o Doc pra reagir com vocês aqui. Pô, eu joguei contra o Dedé e depois eu joguei contra o Felipe Bastos, porra. Enfim, e aí no que ele dá a adiantada e o Alain aproxima, eu venho correndo e roubo a bola do Dedé. Quando eu roubo a bola do Dedé, foi até a foto que eu mostrei, essa foto aqui, quando eu roubo a bola do Dedé, vem gritando, correndo atrás de mim, mano. E aí tu vê a diferença de porte físico, né, moleque? A minha mente passou... Sabe aquele flashback de filme quando o personagem vai morrer? Passou minha vida toda e eu pensei assim, moleque, um, desarmei o Dedé, foda-se. Se eu morrer, eu morri depois de desarmar o Dedé, foda-se. Irmão, foda-se, ligado? Só que ao mesmo tempo, eu ainda tava naquele ímpeto de Vasco caindo que tá puto, de tipo assim, mano, vamos pra dentro. Diferente do Alain, que tava assim, que ele venha pra dentro de mim, igual um filho da puta, abrindo as pernas pro Dedé. Aí eu falei assim, mano, vou dar o tapa na frente porque se ele tentar chegar, ele vai fazer a falta, eu já me jogo. Já me jogo, grito, tá ligado? Ai, 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 eu ia gemer igual o Italo Sena. O Italo Sena deitava do meu lado e começava a gemer junto, tá ligado? Tô errado? Não tô errado. Eu vou sair na mão com o Dedé? Eu vou disputar no corpo com o Dedé? Pô, vagabundo comentou lá. Ai, Renato, mas ele operou o joelho, é, né? Eu não operei não, né? Eu não operei não. Ele operou o joelho, eu também operei, filho. Só que ele tem 400 quilos e 18 metros, eu tenho 15 quilos e meio metro. Não dá pra competir, irmão, tá ligado? Joelho por joelho, não dá pra competir. Isso tá porra, meu tapa? Eu não senti contato nenhum. O contato nem veio. Eu esperei o contato, o contato não veio. E aí eu fiz aquela assim, tá ligado? É jogar bola, tá ligado? Só pra ver. Moleque, o Dedé tinha ficado... Mano, eu não tenho por que mentir. Eu não... Eu vou conseguir o doc, vou mostrar aqui, vocês perguntarem na live do Alan, ele vai confirmar. Eu estava peidado. Se eu quisesse mentir, tá ligado? Eu falava pra vocês, pô, eu falei pro Alan que a gente ia amassar o Dedé e eu amassei o Dedé. Mas não, eu tava com o cu na mão, eu tava peidado e eu dei um tapa esperando o contato pré-falta, tá ligado? Só que o Dedé não chegou, mano. Quando eu dei o tapa, o Dedé não chegou. Aí eu dei mais um tapa, eu saí na cara do gol, pro caralho. O que tá acontecendo? Eu sou o Serginho Macedônia, por acaso? E aí o filho é da puta do time dos caras faz assim em mim, ó. Quase o Alan com a minha camisa. Só que, porra, torneio de confraternização não vai ter vermelho, né? Falta. Cartão amarelo, último homem, juiz da Pio, cartão amarelo. E o Alan vem pra mim, o Alan que tava mamando o Dedé, vem pra mim e fala assim, coi, Renato, deixa eu bater. Aí eu, desarmar o Dedé você não quer, mas bater a falta você quer, né? Moleque, juro pra vocês, o Alan vai cobrar a falta na entrada da área. Eu juro por tudo que é mais sagrado. O Alan faz isso aqui. O Alan faz isso aqui na falta. Tá sem som isso aqui. Olha o que o Alan faz na falta. E o Dedé aqui, ó, do meu lado. O Dedé nem pra barreira foi, ele fica do meu lado. Ele ficou o jogo inteiro do meu lado, mano. Eu não sei se ele... Eu não sei qual é da parada. Só que eu tava sentindo um clima meio intimidador. Aí olha a falta do Alan. Moleque, cara, ele simplesmente mete uma falta no V, pô. Ó. E aqui, na hora, porque, teoricamente, na hora, até um pouco de desrespeito ao Alan, da minha parte, eu fiquei feliz. Tá ligado? Porque eu falei assim, Alan, eu achava que você ia isolar. A rapaziada vê na TV que nunca jogou no campo e acha que bater falta é um bagulho de bobeira. Acha que bater falta é pouca merda. Só que, mano, bater falta é uma linha muito tênue. Tá ligado? Por quê? Tu tem que colocar entre a barreira, tem que ser alto o suficiente pra passar da barreira, só que tem que ser menos alto do que pra passar do gol. E tem que ser com uma força decente pro goleiro não chegar. Então, você tem que tirar da barreira, não deixar subir pra ir pra fora e colocar uma força que faça o goleiro não chegar. Então, tipo assim, a falta no futebol de campo ela é mais difícil do que parece. Ainda que a rapaziada veja pela TV que nunca jogou futebol de campo e acha que é um bagulho, pô, ridículo, tá ligado? Ainda que a rapaziada ache que é um bagulho total de bobeira, não é um bagulho total de bobeira. Então, eu tava ali, tipo assim, mano, se o Alan chegar perto do gol, bater legal a falta, já vai estar valendo. Se ele bater mal, eu vou xingar. Porque eu deixei ele bater a falta na entrada da área, eu era o último homem, eu ia fazer o gol, sofri a falta e deixei ele bater. Só que o Alan bateu essa falta aqui, tá ligado? Ó. Moleque, bem batida pra caralho, tá ligado? Aí eu falei, porra, Alan, muito bem batida, tá ligado? Tipo assim, pô, imaginei que ele fosse ficar feliz, falei, pô, vai ter um vídeo, vai dar pra postar a maior resenha, batendo falta bem em São Januário. Qualquer outro jogador que bateu uma falta pife, agora ele vai pegar essa falta e vai poder postar, tá ligado? Eu fui falar com o Alan, parecia que ele tinha morrido, pô. Ficou no meio do jogo ele, porra, cara. Pô, que pecado, ai, que pecado, ai, que porra, ah, não, bateu uma travessão. Aí o de novo, Alan, vai tomar no cu, cara. Porra, ele tá jogando a Vasco, tu bateu uma falta em São Januário, melhor do que o jogador que tão lá, pareceu com a do Paê, a do Paê fez o gol, tá ligado? Tudo bem, mas, pô, tu também não é o Paê, tá ligado? Aí eu falei, pô, aliás, pra tu postar na internet, vai ser mais legal ainda do que ser gol, porque vai ser uma resenha, tá ligado? Tu fala que gastou toda a sorte no acesso do Vasco, na permanência, né? Aí ele, caralho, papo reto. Trouxe o Alan pro jogo de novo. Moleque, gol meu, 1x0. Oi? Que? Gol do Renato, 1x0, no time do Dedé. Gol do Alan, 2x0. Nenhum de pênalti, tá? Nenhum de pênalti. Ok. Pega a bola, jogada minha, assistência, gol, 3x0. Gente, a loucura que vem agora. Esse lance que é o que eu mais quero o vídeo. Quando eu conseguir o vídeo disso, eu juro, vocês não vão me aguentar. Eu vou postar no Twitter, no Instagram, vou criar um Facebook pra postar, vou postar no canal do YouTube, vou postar no TikTok. O Alan ganha uma bola na zaga, pisa pra mim, eu, um pouco antes do meio campo, giro de calcanhar, acho o Alan, o Alan me acha, moleque, jogada toda a mim dele, atravessando o campo de São Januário. Eu domino a bola na cara do gol. Olho pro bandeirinho, ele faz assim. Aí eu falei, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Eu sabia que não tava impedido, porque quando eu pedi a bola pra Lana, eu tava de frente pro cara. Só que, porra, como é um campeonato Vice Cup, os bandeirinha também querem que se foda. Marca o impedimento que a linha é aqui, estrando a 20 metros de distância, tá ligado? E o Portix, que tava tirando a foto, ele, tipo assim, me mostrou o vídeo e eu não estava impedido. Me mostrou a foto e eu não estava impedido, tá ligado? E, porra, eu fiquei muito puto, porque ia ser um gol maravilhoso. E aí, o goleiro veio pra cima de mim e o goleiro ainda não sabia que tava impedido, porque o goleiro olhando pra mim, eu olhando pra ele. Só que, como eu dominei na diagonal, que o passo do Alan veio na transversal assim, eu tô de frente pro bandeira e o goleiro aqui. Moleque, eu driblo o goleiro e aí, quando eu driblo o goleiro, o goleiro vê o bandeira, tá ligado? E eu já sabia que tava impedido. Moleque, porei o gol, mó porradão. Gol. Mano, o goleiro vem pra cima de mim. Caralho, babaquice do caralho, moleque babaca. Porra, precisa disso? Pra que você quer fazer isso? Não tá vendo que ele deu impedimento? Faz camp, maior clima de festa, o goleiro me aloprando. Só que eu também não podia entubar, né? Falei, babaca do caralho, tá de sacanagem, porra. Nem impedido eu tava, só chutei pro gol. Tá errado, tô roubando, tô maior amarelo, tu quer que ele faça o quê? Quer que o juiz me bata? Você quer me bater? Tá ligado? Começamos a discutir. Já é, termina esse jogo 4x0 pra gente. 4x0 no time do Dedé. Tá? Que por sinal, depois desse jogo, não joga mais nenhum, ok? Vamos pro segundo jogo. Tinha aquele papo, né? De cada um catar um jogador. Sabe quem ia ser o nosso jogador? Ramon, que jogou no Vasco há pouco tempo, se aposentou, torcedor do Vasco tem um carinho. E mano, tem muita gente que é leiga, desculpa falar assim, que é leiga da bola, leiga, vocês são leigos, não todos, mas alguns são leigos, que vê o cara jogando mal na TV e fala assim, cara, eu sou melhor do que ele. Deixa eu te contar uma verdade que vai te machucar, amigo. Os jogadores que jogam a Série A, eles são ruins, talvez, pra régua da Série A. Mas, se ele for jogar pelada da sua rua, ele vai cagar na sua cabeça e pisar na sua cara. Porque ele é um jogador profissional, ele tem ritmo, ele tem físico, ele treina com profissionais. E pro nosso nível, ele atropela, entendeu? E aí o Ramon, que ia jogar no nosso time, não jogou, tá ligado? Só que o jogador do time deles era nada mais, nada menos que o Felipe Bastos, que ano passado jogou a Série A. O Felipe Bastos, se eu não me engano, no momento, ele está no Havaí, jogando ainda futebol profissional. Ano passado, ele jogou a Série A pelo Goiás, tá ligado? E aí, irmão, ali quando começou o jogo, eu falei, vai azedar, vai azedar, não, vai dar ruim, confia. Vai dar merda, sabe por que vai dar merda? Porque o Felipe Bastos, ele vai estar num ritmo diferente do nosso, tá ligado? Vai por mim, não vai ser legal não, vai ser ruim, vai ser complicado. Eu não queria estar falando isso não, mas vai dar ruim. Não, de verdade, vai dar merda mesmo. Estou falando aqui papo de amigo, vai dar merda. E o Alan, na cabeça dele, ele ia dar merda mais menos que o Dedé. Falei, vai dar mais merda que o Dedé. Começa o jogo, moleque, eu juro pra vocês, o Felipe Bastos jogando pra cá, caralho, muita bola. Assim, dominava no meio campo, parecia o Toni Kroosman. Ele dominava, girava, pô, lançava, batia pro gol do meio de campo. Teve uma hora que ele bateu pro gol do meio de campo na saída, eu falei, e o Bastos, ainda que ele não seja ídolo do Vasco, eu gosto dele, porque ele respeita o Vasco, ele veste a camisa, ele honra a instituição. Eu cheguei e falei, Bastos, faz de Bastos, não precisa disso. E ele, gente boa pra caralho, riu, resenhou. Mas, moleque, ele estava assim, dobrando. estado de sono. Alan, o estagiário, pega uma bola no meio de campo e faz assim, como se fosse uma, sei lá, diagrama de presunto. Aqui, pateada, pateou, pateou, nas costas do zagueiro. Porra, do jeito que eu gosto. Só pra dominar, colocando na frente e sair na cara do gol. Puta, que pariu. Mano, vou te falar, não tem porque eu dar essa moral pro cara, tá? O que o Alan falou no Twitter é verdade. se é o Toni Kroos fazendo, vagabundo ia ficar uma semana falando sobre. Quando a bola vai cair no meu pé, o zagueiro. E eu, caralho, fui reclamar, porque eu não imaginava que quando ele, tipo assim, quando eu vi ele fazendo assim, eu imaginava que ele ia bater pra frente. Só que ele ficou meio na dúvida e ele levantou, a bola bate no mão dele, fica desajeitada pra mim, atrapalha, mas eu ainda consigo chegar. E aí rola essa cena aqui, é esse momento aqui, esse fatídico momento aqui. A bola sobra no meu pé, esse zagueiro aqui, safado, pilantra. Eu, o goleiro, bato pro gol, goleiro no contrapé, cai pra um lado, bato pro outro lado, saio pra comemorar, 1x0 no time do Bastos. Ali eu já falei, pô, tamo grandão, né Alan? 4x0 no Dedé, 1x0 no time do Bastos. Nada nos para, amigo, a realidade é essa. Ali eu já tava assim, pô, meu Deus do céu. Eu não fui jogador de futebol porque o mundo é injusto. Eu tinha que ser streamer mesmo. Ai, se o mundo fosse justo, o Brasil já tinha 12 copos. Eu tava pensando assim, né, moleque? Fiz no gol, abratei a MC Darlan, ligado? Não tem jeito. Sapota que lembra muito aquela do Edmundo contra o Palmeiras em 97, né? Tinha adversário todo se lamentando, eu ali feliz comemorando, né? Lembra muito, lembra muito. O Carlos Gregório, que é diretor de conteúdo do Vasco, lembra muito o Paie, né? Se tu parar pra ver a gola pro alto, um pouco mais rechonchudo, né? Lembra muito o Paie, e aí, cara, pisa o gol, tá ligado? Pisa o gol. Voltei pro meio, o campo grandão, falei assim, rapaziada, cabeça fria, piroca quente. Vamos lá, vamos lá, pô, eu tô aqui. Podem ficar tranquilos. Vou resolver, pô, vou resolver. É, como que não? Moleque, lance seguinte, 2x0 nós. Falei, pronto, fechou. Aí, foi o momento que eu mais estive enganado na minha vida, porque eu acho que o Felipe Baixo falou, é, você estava achando que eu estava jogando pra caralho? Agora vocês vão ver o que é um jogador profissional. Olha, Felipe Bastos, pega a bola no meio de campo, aí ele passa a bola, ele tá do outro lado do campo, aí ele recebe, aí ele pega, batia pro outro lado do campo, aí ele recebe, aí ele vai, luta pro gol do meio do campo, bumba, travessão. Caralho, que porra é essa, mano? Já é. A gente pega a bola, ele vai, desarma, distribui, corta pro lado, falei, Alan, marca, marca, Alan, fecha o chute. Felipe Bastos faz assim na frente do Alan? Quando eu vejo, não parecia nem que era o Alan que estava na marcação dele, porque o Alan estava de um lado do campo, o Felipe Bastos estava do outro, e o Felipe Bastos só fez assim, só ajeitou pro chute, tá ligado? Ele pega de peito de pé, assim, no contra pé do goleiro, 2x1, meu Deus do céu. Moleque, dali pra frente foi um Deus nos acuda, todo mundo na zaga, acaba o jogo, seu juiz, acaba, pelo amor de Deus, acaba o jogo, acaba o jogo 2x1 pra gente. Falei, caralho, ganhamos do Dedé, ganhamos do Felipe Bastos, aqui, filho, é só fazer o feijão com arroz, que virtualmente a gente é campeão. É entrega taça, entrega taça, a gente é foda, rapaziada, é foda, a gente é foda. Eu não queria contar pra vocês, mas, eu mesmo, a realidade é que se o mundo fosse justo, o Messi tinha duas bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo tinha duas também, e eu tinha sete, tá ligado? Mas no mundo não é justo, aí eu tô jogando aqui a Vasco com vocês, plebeus, moleque. Casé chega lá, a gente vai almoçar, a gente senta pra comer no restaurante de São Januário, e a gente começa a debater jogadores, entre um jogo e outro, e o João da BMG liga pra mim e fala assim, Renato, cadê você? Terceiro jogo da fase de grupo agora, porra. Falei, João, é o seguinte, eu e o Alan, a gente vai almoçar aqui, que a gente não comeu nada, no quarto jogo, se precisar, a gente joga, mas garante o empate aí, que já classifica, a gente volta na semi, na minha mente, né? Na minha mente, né? Irmãozão, zero a zero o jogo, classificamos, classificamos, só que depois do almoço, tinha o quarto jogo, e aí eu falei, pô, vou ver o jogo do outro grupo, e aí que eu fiquei revoltado, moleque. Descubro eu, que a senhorita Pixbet, né? Senhorita Pixbet, é esse recado pra você, senhorita Pixbet, né? Assim, fez um cata-cata, moleque, de todo o meu coração, falar pra vocês, cara, foram lá, buscar, gente que nem torce pro Vasco, que joga série B de Carioca, moleque, eu e o Alain passamos na frente dos caras, eu juro por tudo, cara, parecia que a gente tava passando pelo, time do Boa Vista, toma, maluco, porte físico em dia, 27, 28 anos, todo mundo com duas chuteiras, tá ligado? Mó marrinha de jogador, pô, bolsinha, tudo tatuado, falei, mano, aqui acabou, Alain, aqui acabou, você tem que saber que tem hora que acabou, uma coisa a gente jogar contra o Dedé, que ele é o Dedé, mas ele se aposentou, tá ligado? Outra coisa a gente jogar contra o Felipe Bastos, que é o Felipe Bastos, e que tá jogando pra caralho, mas ele é um só, outra coisa, é a gente jogar contra um time, pô, profissional, tá ligado? do que disputa a carioca, segunda divisão, mano, Alain, não vai ter como, mano, aí a gente foi olhar, mano, eu juro por tudo que é mais sagrado, por tudo que é mais sagrado, o saldo de gol dos filha da puta, no grupo dos cara, em quatro jogos, era 28, 28, mano, o saldo dos cara era 28, em quatro jogos, porra, faz o cálculo aí, meu amigo, porra, vai tomar no cu, cara, aí eu falei com o Gugu, do marketing do Bafai, ô Gugu, assim, pelo amor de Deus, cara, isso aí é escroto, tá ligado? Pra competição, eu não quero ter chorão aqui agora não, porque a minha posição, é de já entender que a gente perdeu, mas isso é escroto pra competição, porque vocês pegam um time, botam o Felipe Bastos, mais o time comum da bola, Dedé, no outro, time comum da bola, aí no outro, vocês chamam dois streamers, vagabundo de físico, que entende um pouquinho de bola, mas é um time comum da bola, deixa o Apex Bet lá, e montar um time, porra, que, vocês estão de sacanagem, né? E aí os caras realmente ficaram meio assim, tipo, porra, nada a ver mesmo, 28 de saldo, tipo assim, o meu time tinha 7 de saldo, e o meu time foi líder do meu grupo, 7 de saldo, o segundo tinha 6 de saldo, o terceiro tinha 1, aí o quarto tinha menos 3, e o quinto, que foi amassado por todo mundo, tinha menos 6, e os caras tinham 28 no outro grupo, tá ligado? E aí o João da BMG fala assim, Renato, seguinte, todas as equipes conversaram entre si, quem passar pra final com a Pixbet, é campeão moral, entendeu? E a gente vai pegar a Pixbet na semifinal, se no quarto jogo, a gente não fizer saldo de gol, tá ligado? E eu e o Alon voltamos pra jogar o quarto jogo, moleque, cena de filme, tá 3 a 0 pra gente, a gente com 1 a mais de saldo de gol, que os caras do nosso grupo, né, que tava disputando o primeiro lugar com a gente, e a gente toma o gol, a gente ia pegar a Pixbet na semifinal, eu tinha feito um só nesse jogo, ia pegar a Pixbet na semifinal, e aí era voltar pra casa, no último lance o Alon faz o gol, moleque, no último lance ele faz o gol, 4 a 1, a gente passa no saldo de gol, no saldo de gol não, a gente empata no saldo de gol, e passa no gol pró, a gente fica em primeiro do nosso grupo, a Ambev fica em segundo do nosso grupo, a Pixbet fica em primeiro do grupo deles, e sei lá quem, fica em segundo do grupo deles, tá ligado? Aí a gente pega, na semifinal, o segundo do grupo, moleque, 0 a 0 estourado, o jogo vai pros pênaltis, a gente mantém aquela posição de posturado, mas por dentro a gente tá assim, meio vazedar, imagina se eu perco, vagabundo vai falar pra caralho, moleque, falar pra vocês, o João vem pra mim e pergunta, Renato, tu bate o pênalti? Eu, bato? Claro, eu não pipoquei a hora nenhuma, vou pipocar agora, bato o pênalti, mano, isso vocês não vão ver, tá? Mas eu tô sendo sincero pra vocês, o goleiro pega o pênalti, moleque, eu sabia que eu tinha batido bem, tá ligado? Só que, pô, tu perde o pênalti, tu fica puto, tá ligado? Tu fica puto, abastei a cabeça, nisso não solou o seu apito, bate de novo, o goleiro adiantou, cara, eu vou ver o vídeo, eu juro pra vocês, vocês sabem aquele pênalti do Rogério Senni contra o Pato, que ele quase sai da pequena área, pra pegar o pênalti? Vocês estão ligados? Um pênalti que o Rogério adianta muito, 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 vocês lembram disso? Eu não tinha percebido, mas o goleiro tinha adiantado pra caralho pra pegar o pênalti, até porque se não tivesse adiantado muito, o cara da Vaz Cup não ia mandar voltar a pênalti, tá ligado? E aí eu falei, porra, eu sabia que eu tinha batido bem, só que não deu nem tempo da bola chegar no alto, porque o goleiro se adiantou, só que aí, ainda que eu soubesse que eu tinha batido bem, minha perna bambiou, eu falei, caralho, e agora? Bato no mesmo lugar? Mudo? Não, eu vou bater no mesmo lugar, ele pegou porque ele adiantou, se ele pegar de novo, vai ser porque ele adiantou, porque eu sei que eu bati bem, eu sei do meu potencial, moleque, eu vou, bato literalmente no mesmo lugar, pênalti aqui, esse aqui é o pênalti da semifinal, o segundo pênalti, vem a cobrança aí do banco BMG, partiu, bateu, dois a... Ele pula no outro lado, tá ligado? Ó, ele pula no outro lado agora, ó, agora, vem a cobrança aí do banco BMG, partiu, bateu, dois a zero BMG, tem tudo pra ir pra grande decisão, o banco BMG, acho que eu sequei o Mangela, viu André? Tô achando também, cara, eu acho que o Mangela gastou tudo mesmo contigo, cara, falei merda pra ele ali, não tem jeito, ele falou merda pra mim, eu falei merda pra ele, gente, faz parte, falou, né, tu filha, é, pegou um do dinamite, aí fiz o gol, já é, moleque, o Alan vai bater o pênalti dele, aí, eu juro pra vocês, ele faz um golaço de pênalti, ele chuta a bola no V, no limite pra dar merda, mas todo mundo, caralho, pica, vamos, foda, é esse penal, pô, aí, a gente passa pra final, campeão moral, né, campeão moral, quem pegasse a Pixbet na final, a gente combinou, que era campeão moral, vamos assistir o jogo da Pixbet, moleque, a Ambev faz uma atuação de Simeone Atlético de Madrid, Parque de Bus, assim, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca vi na minha vida, um bagulho parecido, em jogo sem ser profissional, o time dos caras, comunicando o tempo todo, gritando o tempo todo, dando carrinho, sem deixar poupar, moleque, eu juro parecia uma seleção jogando, e aí eu percebo que os caras da Pixbet, que estavam naquela marrinha fudida, e eu posso falar, eles estavam numa marrinha fudida, de jogador, porque eles são, começam a se estressar um com o outro, pô, tá de sacanagem, pô, não vai ganhar isso aqui, porque na cabeça deles, e na nossa, caralho, era 6x0 protocolar, e ir pra final e ganhar, tranquilo, tá ligado? Moleque, a Ambev leva o jogo com Pixbet pros pênaltis, e aí eu já falei, pô, guerreiro, né, porque a Pixbet vai chegar cheia de perna pros pênaltis, e a Ambev não vai chegar com perna, porque tá morta, mas pelo menos eles cansaram um pouco a Pixbet, e a gente vai tomar uma goleada menor, tá ligado? Moleque, a Ambev ganha da Pixbet, a Ambev ganha da Pixbet, vou repetir, a Ambev pira a Pixbet, eu juro por tudo, parecia um funeral, tá, o time da Pixbet, os caras saíram mais rápido do campo, do que o Botafogo tá ensaindo nos últimos jogos, acabou o jogo, todo mundo se xingou, e viraram assim, vum, foi embora, todo mundo foi embora, todo mundo foi embora, e eu já tava, vou falar a real, putinho, tava putinho, porque um moleque lá da Pixbet tinha feito gol, e ele comemorou beijando a camisa do Vasco, falando assim, eu sou muito Vasco, eu tô muito Vasco, vai se fuder, porra, vai fazer gracinha em outro lugar, e aí eles perderam, foi a Ambev, só que aí eu fiquei tipo assim, pô, e a Ambev, mano, comemorou também como título, pô, tiraram a Pixbet, e aí eu tava assim, tipo assim, pô, a gente pode ser campeão, tá ligado? Mas, a Ambev também merece muito, telefone campeão, vai ser foda, só que a gente foi pro jogo, e o Alain, tava virado, Tanto que o Alain já tinha, dormido entre um jogo e outro, virado, moleque, te falar, começa o jogo, assim, mas de longe a nossa pior atuação, só dá Ambev, só dá Ambev, Ambev faz 1x0 na gente, eu não recebo a bola, moleque, eu juro por tudo, falei pra vocês, eu tava me sentindo o Pelé, cheguei no intervalo, o Alain já tava assim, o Alain saiu, tá, o Alain saiu, ele volta no final do jogo, mas ele sai durante o jogo, porque ele tava morto, aliás, quando a gente passou pra semifinal, o Alain falou pra mim, Renato, acho que eu vou embora, você tá de sacanagem, a gente joga 4 jogos, pra semifinal, pra você ir embora, e pô, não dá pra ganhar da Pixbet, sei lá o que, ele nem cogitava que Ambev podia ir pra final, eu também não, mas enfim, eu chego no intervalo, o João, que tava como técnico ali da BMG, dá o papo, e eu tava muito puto, moleque, muito puto, porque quando a gente termina de jogar, passa nos pênaltis, e a Pixbet perde pra Ambev, eu falei, mano, é pra gente ser campeão, tá ligado? E aí, leque, eu juro por tudo, por tudo que é mais sagrado, eu esqueço completamente que é a Vaz Cup, pior que eu tô falando como se a Vaz Cup fosse amistosa e vagabundo, tava descendo a porrada, todo mundo tava dando a vida, mas na minha cabeça, ainda era um bagulho tranquilo, mas eu chego no intervalo, eu olho pra um monte de marmanjo, muito mais velho que eu, tinha um zagueiro do meu time, pô, até segui ele lá no Instagram, moleque, parceiraço, parece o Kratos, o maluco tem 2 metros, fortão, pô, eu cheguei, mano, eu juro, eu ali, Davi entre os golinhos do meu time, eu grito olhando pra cara de cada um, rapaziada, se a gente perder por um, ou por mil, poda ser, poda ser, isso aqui é a Vaz Cup, ninguém vai lembrar, se foi um a zero, ou mil a zero, vai lembrar, se foi campeão, ou não, e aí nisso, eu percebo o cara meio assim, e não podia acontecer isso, porque aí eu me senti grande, tá ligado? Eu me senti forte, eu me senti confiante, tá ligado? Me senti confiante, acordou do sonho? Pô, gente, por que que isso aqui vai ser fique? Falar é fácil, difícil é fazer, eu não tava fazendo nada no jogo, meu time não tava fazendo nada no jogo, eu tava só falando, por que que isso aqui vai ser fique? Se eu quisesse fique, eu falava, porra, eu tava jogando pra caralho, mas meu time não me ajuda, eu botei 12 bolas na trave, não, porra, a gente tava sendo amassado, porra, tá ligado? A gente tava sendo amassado em campo, tá ligado? Só que aí, é, eu sou de falar, não sou de fazer, porra, só que aí eu percebo que os caras tão assim, é, é, e aí eu falo a seguinte frase, a gente tá se cagando pros caras, vamos jogar bola, porra, e a gente volta, e não joga porra nenhuma no segundo tempo, assim, o segundo tempo consegue ser pior que o primeiro, pior que o primeiro, a gente assiste os caras jogar, tá ligado? Assiste, só que aí, aí vocês vão falar que é fique, o Ítalo Senna, que lá no início, eu falei que jogou pra caralho, tava correndo igual um maluco, gritando igual um maluco, e sozinho, porque já tava geral meio que desistindo, porque a gente tava sendo amassado, eu vejo ele assim, eu juro por tudo, eu dou um grito, porque eu fiquei até com dor de cabeça, moleque, de tanto esforço que eu fiz com esse meu físico de grilo, eu gritei e fiquei com dor de cabeça, o cronômetro tava marcando que ia acabar o jogo, tá ligado? Eu gritei, é o último gás, vem todo mundo pra ataque, e aí a gente sofre uma falta, moleque, até o goleiro sobe, último lance de jogo, moleque, falta do meio de campo, todo mundo na área, o Alan faz isso aqui, o Alan faz isso aqui, agora é isso, vem levantamento pra área, última bola do jogo, o BMG quer o empate, Ambev se defende, partiu o cruzamento pra... O meu goleiro tá aqui, eu tô aqui, o rapaziada tá aqui, aí mano, último lance, né, da Vice Cup, o Alan bate a falta assim, vem levantamento pra área, última bola do jogo, o BMG quer o empate, Ambev se defende, partiu o cruzamento pra... Moleque, mais um pouquinho, a bola não passa do único cara que tá na barreira, tá ligado? Tô mentindo? Aí o Alan já tá assim, aí o cara ali atrás já tá assim, só que moleque, tem um bate e rebate aqui, e a bola cai no meu pé, quer dizer, a bola cai pra cá, só que eu saio correndo igual maluco, mano, eu falei, eu tava possuído, eu falei, mano, é pra gente ganhar o jogo, e eu corro nela aqui, tá ligado? Falei, pô, tô no meio do ataque, o juiz não vai acabar o jogo, vou cruzar essa bola na área, só que qual que era a minha intenção? Cruzar no segundo palco, porque, eu não vou mentir pra vocês falar assim, ó, eu escolhi aqui, na minha visão periférica aqui, porra, é o último lance, você tem que jogar no bolo, diferente do que o safado pilantra do Alan, que tava dormindo, fez, só que quando eu domino, o maluco já vem se jogando, apobado filho, total, aí eu corto ele, juiz vai acabar, já olhou pro relógio, moleque, isso aqui acontece, aí eu vou deixar vocês assistirem, porque se eu conto, a rapaziada fala que é mentira, tá bom? Vem levantamento pra área, última bola do jogo, o BMG quer o empate, Ambev se defende, partiu o cruzamento pra área, Leo tira, juiz vai acabar, já olhou pro relógio, vem levantamento, bola viva na área, o toque de cabeça, olha aí, gol, do BMG, na última bola do jogo, o zagueirão foi lá pro ataque, não bastasse salvar tudo lá atrás, ele foi pro ataque, fez o gol, o Calheiros descobre o nome dele, olha o quanto eu sou menor que o Kratos do meu time, olha eu aqui, olha o cara, o Calheiros descobre o nome dele, esse aqui é o Dedé fake, esse aqui é o Dedé fake, e o Alan nem comemorou, amigo, o Alan tava só investindo nesse momento, tá? Descobre o nome dele, porque o cara é fera demais, que isso, que golaço de cabeça, na última bola, empata o BMG, fantástico, hein, Ícaro? Fantástico, né, o zagueiro, como você destacou, André, foi um do... Moleque, o jogo vai pros pênaltis, Renato, você cobra o pênalti? Cobro, cobro, irmão, vou te falar, de todo meu coração, não dá certo, eu falei que eu tava me cagando, né, nesse aqui eu tava, foda-se, nosso time não jogou porra nenhuma, no último lance, pô, eu tiro um coelho da cartola ali, meus zagueiros dão uma testada de cinema, a gente faz o gol, se eu perder isso ali, mano, pô, tô de consciência leve, o jogo é acabar 1x0 pros caras, foda-se, tá ligado? Foda-se, irmão, foda-se, e bateu o pênalti. BMG vai comendo pelas beiradas, e vai chegando ao bicampeonato. Segunda cobrança do Banco BMG. Vai pra bola, partiu, bateu, é gol do BMG. 2x0 o Banco BMG. Aqui em 2007, era chamado por muitos também do Banco dos Mil Gols, patrocinou aqui o Romário, patrocinou o Vasco. BMG, BMG. Fácil do gol, tá ligado? Porra, gelado, na bochecha da rede, o goleiro ainda pulou bem, tá ligado? Só sabe até lá, pô, irmão, pênalti de segurança, dificilmente o goleiro vai pegar se tu chutar no canto, não chutar fraco, tá ligado? Difícilmente, quer dizer, se for o caço, aí, sei lá, mas porra, a tendência é que o cara não pegue. Vai parecer que é farpa, mas eu vou ser honesto. Vantagem nos pênaltis. A gente já tinha batido dois pênaltis, feito dois gols, eles tinham batido dois pênaltis e tinham feito um. Chega no pênalti do Alan. Eu falei que o primeiro pênalti o Alan bateu bem pra caralho, né? Que ele bateu forte no V. Irmãozão, o Alan tenta repetir o pênalti. E eu vou ser honesto, tá? Ele não bateu mal. O pênalti foi muito parecido. E porra, eu acho que é desonestidade eu chegar e falar assim, porra, o primeiro ele bateu bem pra caralho. Aí o segundo, que foi dois centímetros de diferença, dois centímetros faz diferença, eu chegar e falar, porra, bateu mal pra caralho. Mas o Alan acerta o travessão e a bola vai pra fora e a gente perde a final nos pênaltis. Ai, o cara... Alan sai com uma cara de morto. E eu nem acho que era por tristeza, eu acho que era mais por sono mesmo. Ele tava muito cansado, tá ligado? Passa a cobrança, o outro jogador nosso isola também, a gente perde nos pênaltis. Aí, pô, eu recebo a medalha de vice-campeão da Vaz Cup, vou te falar, agora falando sério, eu fiquei puto, porque eu fiz gol nos três jogos que eu joguei, na semi, nos pênaltis na semi, nos pênaltis na final e a assistência na final e eu fui vice. E nem veio com... Ah, Vasco, a gente perdeu pro Vasco, porra, todo mundo ali era... Só que era time do Vasco. O único que não era o Vasco era o Pixbet, que perdeu. Aí, moleque, a gente perde o bagulho. Só que eu falei, pô, maneiro, medalha maneira, a Copa foi maneira pra caralho, tá ligado? Moleque, quando eu vejo a premiação do primeiro lugar, eu juro por tudo, a festa foi mais legal do que a do Campeonato Carioca, não que seja muito difícil, né? Mas, moleque, montaram um pódio pros caras, torou aquela bomba que solta os bagulho pro céu, tá ligado? Caralho, o que é isso, mano? Era nóis lá, tá ligado? Aí eu comecei a ficar puto com a lã. Filha da puta, mano, isso que faz jogar três corridas a mais no GTA de sexto. Mas, pô, tá valendo, valeu pra caralho. Pô, o Vasco Cup foi muito foda. Brincadeiras à parte, ser sincero aqui também, né? Tem que ser honesto. O Alan jogou legal, o Alan jogou legal, por dividir o maneiro a responsa. O Italo Senna carregou piano, ok? 5x5 no Ló, acabou com o Alan. É, então, mano, Italo Senna joga bem? Cara, bem é forte, mas, pô, ele me surpreendeu positivamente. Talvez pra eu esperar pouco? Talvez, mas vou te falar, aí, fez a volância, maneiro, e vou além. Um dos malucos mais gente boa que eu conheço da internet, mano, muito gente boa, muito gente boa.